Bom dia Leste e Nordeste de Minas, sobe o som! Tchau, silêncio, vai com Deus! Volte segunda! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço. É, comidinha que papai do céu nos deu, né? Graças a Deus! Você deve estar num churrasco aí. Importante é que o BG tá chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce. É, destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento. Sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, a TV Leste. Pode vir, vem, chega! Balanço Geral, com Nicomédias Felício. Eu vou que vou, que vou, que vou, eu tô legal. Com vocês, Nicomédias Felício. Eu aqui, você aí! Essa parceria deu certo, hein? Não me abandone, vem comigo! Sexta-feira, 10 de março de 2023 e o BG já está no ar. Tem imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro São Pedro. Quer ver a buzina tocar? Falou do bairro São Pedro, aí ele fica doido. Olha lá, é, ele fala que é o melhor bairro de Baladares. É onde ele mora, foi criado, né? Olha que lindo que tá o rio, cá, o dalôs, o rio doce. Alô, bairro São Pedro, alô, universitário. Ao fundo lá, Gabigol, ó. A gente tá vendo ali que tem um... Ali é o quê? O Braúnas? Não é o Braúnas, não é, Gabigol? Não é, não. O Belvedere, né? O Belvedere. Do outro lado que tá o Braúnas. Olha! E como cresce pra aquele lado ali também, Baladares, né? Alô, São Pedro! Alô, universitário! Belvedere! J. Pérez, Braúnas, obrigado pela audiência, sensacional! Tem também imagens da câmera instalada aqui no prédio da emissora, na Vila Rica, mostrando... Eu gosto dessa imagem, rapaz. Mostra ali a Vila Bretas, um pedaço da Vila Rica, mostra a rodovia Santos Dumont. Eu gosto mais dessa imagem porque ela me dá uma sensação, assim, quando eu vejo muita nuvem, pelo menos tem sombra. Tá fresco? Fresco não! Quando eu vejo muita nuvem é o que eu vejo que tem uma sombrinha, né? É, porque 36 graus de temperatura. Seja bem-vinda, governador Baladares! Esse calor é nosso mesmo! É calor da temperatura, é calor humano. Pegue seu sol na entrada! Na hora de ir embora, devolve ele pra nós, que o sol, o lugar dele é aqui em GV. Umidade relativa do ar varinha de 51% e 100% vem comigo que tem informação no ar. E o balai tá cheio, ó!